Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para você três opções de look para você estar diversificando aí seus looks, suas roupas. Então, acompanha o vídeo até o final para você ver os três looks que eu consegui fazer com essa blusa e para te dar uma dica de como você ver possibilidades para estar fazendo vários looks com a mesma roupa, com a mesma peça. E espero que vocês gostem, mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Já vem aqui, já se inscreve aqui no canal e assiste o vídeo até o final. Eu garanto que você não vai se arrepender. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e não esquece de me seguir nas redes sociais. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Espero que você, lá nas minhas redes sociais, eu sempre estou postando algum spoiler, né? Lá no meu store. E espero que você apareça por lá. Comente nas fotos, nos vídeos que eu estou postando sempre lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Para receber a notificação dos próximos vídeos. Curte, comenta e não esquece de compartilhar para ajudar as outras mulheres a estar aí fazendo o seu look, né? Para melhorar cada vez mais o nosso guarda-roupa, né? A nossa opção de estar aí se vestindo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo.